Olá pessoal, hoje eu vim aqui contar uma história para vocês de uma pessoa que tinha dificuldades em guardar dinheiro. Ela até conseguia ganhar o seu dinheiro no dia a dia e pagar as suas contas, mas ela sempre via que no final do mês ou no comecinho do mês seguinte, ela quase não tinha recursos financeiros. E essa pessoa, ela buscava muito, mas muito, entender por que ela não conseguia. Porque quanto mais ela trabalhava, parece que menos dinheiro tinha. E parecia que quanto mais dinheiro ela tinha, mais contas ela tinha para pagar. E ela não conseguia entender isso, por que é que eu não consigo guardar dinheiro? Ela começou a procurar em outros locais. Ela fez terapia, ela fez simpatias, sabe? E sempre buscando entender por que é que ela não conseguia guardar dinheiro. E assistiu muitos vídeos no YouTube, assistiu muita coisa e sempre fazia tudo o que pediam e parecia que nada funcionava para ela. Mas nada funcionava. Até que um dia ela começou a pensar, nossa, o que será que me causa isso daqui? Por que eu não consigo guardar dinheiro? E essa pessoa se tocou que, quando era pequena, o pai era muito ausente. E a mãe falava assim para ela, filho, era ele, filho, você sabe, dinheiro não é tudo. Seu pai trabalha muito, sim, para trazer dinheiro para casa, mas ele não está aqui presente para nos auxiliar, para poder brincar com vocês. Então, dinheiro não é tudo. E ele sempre foi ouvindo isso quando era pequeno e foi crescendo com essa informação. E chegando na vida adulta, ele percebeu que, nossa, eu acho que essa informação da minha mãe está travando a minha vida financeira. E ele começou a buscar. Até que entendeu que isso era uma crença limitante, que estava atrapalhando ele, que estava impedindo ele de ser feliz na parte financeira. E o que essa pessoa fez? Para mudar isso. O que ele fez para mudar isso? Ele buscou ajuda, recursos, para poder limpar essa crença limitante. Que estava impedindo ele de guardar dinheiro. E o que ele fez depois? Com essa informação. E após descobrir que essa poderia ser a causa dele não conseguir guardar dinheiro, ele foi pesquisar, 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 e entendeu que essa era uma crença limitante que ele tinha e que ele precisava trabalhar. Essa crença limitante. Essa pessoa sou eu. E quando eu entendi que essa crença limitante estava me impedindo de ganhar, de guardar, na verdade, dinheiro, e trabalhei ela comigo, trabalhei ela comigo. Eu não tirei ela e joguei para fora. Eu entendi, trabalhei ela, as coisas começaram a mudar na minha vida. É muito interessante como o universo trabalha a nosso favor. Se você gostou desse vídeo e sentiu que tem alguém que você conheça, da sua família, algum amigo, que vai ser legal, que será muito bacana ele assistir esse vídeo, compartilhe o vídeo com ele. Você estará ajudando uma pessoa. E tudo que a gente faz, a gente recebe em dobro. É a lei do universo. E se você sentiu ressonância por mim e pelo meu canal, eu peço que você se inscreva. Dê um like no vídeo. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo esses conteúdos para você. Agora, se você também deseja realizar uma mudança profunda, dê uma lida aqui na descrição do vídeo que você vai saber como que você pode entender o que são crenças limitantes. o que são traumas. O que você está fazendo aqui neste plano. Tá bom? Estarei realizando nos próximos dias uma Masterclass. As datas estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu ficarei muito feliz em tê-lo comigo na Masterclass. Um grande beijo no seu coração. Namastê.